Felizmente, como o nosso reitor já frisou, nós tivemos uma redução a nível nacional, mas isso não se verificou aqui na nossa região. A procura para o vestibular para os nossos cursos tem aumentado. Isso aí em função de trabalhos que estão sendo desenvolvidos, principalmente trabalhos na área social, de integração com a sociedade. Então, nós tivemos uma recuperação, inclusive nos cursos na área de saúde. O número de vestibulandos está superando a nossa expectativa. Então, nós cremos que vamos ter uma movimentação muito grande no sábado e no ano que vem vamos ganhar novos alunos. O nosso corpo dissente tem atendido aqueles apelos que nós temos feito e, como eu disse para vocês já há alguns momentos atrás, dos cursos que nós temos aqui, dos 19 cursos e mais 20 nas extensões, todos estão integrados em algum trabalho social, seja ele na área de educação, na área de assistência, desde crianças da terra e idade até os idosos. Como nós temos feito esse trabalho, nós não temos intenção de fazer para os emitidos. Mas isso aí fez com que houvesse uma simpatia de inscrições que nós consideramos assim, do pessoal que ficou entusiasmado com os trabalhos que estavam feitos. inclusive na parte esportiva, não só através de futebol, mas também na área de ciclismo, na área de judô, de artes marciais, principalmente aquelas voltadas para crianças, o que fez com que houvesse uma movimentação maior. e isso tudo contribuiu. A escola agrotécnica, inclusive, continua com os seus trabalhos assistenciais. Estão havendo inscrições também em número razoável. A escola, vocês sabem, hoje pertence à fundação, desde julho desse ano. Nós que estamos praticamente sustentando a escola e também lá a gente está verificando que um novo interesse por essa modalidade que nós estamos fazendo. Então, para nós é uma satisfação muito grande e o reconhecimento do trabalho que essa equipe nossa, o Corpo Docente, vem fazendo.